Olá você tudo bem? Aqui está o MC Vito e eu vou falar no capítulo de hoje Por que Bardock odeia tanto o Goku? Então fica comigo até o final Bem, sabe por que o Bardock odeia tanto o Goku? Porque quando o Bardock era... porque quando o Goku era pequeno, perdão O Bardock olhou na nave onde o Goku estava e viu o potencial de seu poder E esse potencial não agradou muito o Bardock Porque quando vê seu filho, ele estava pensando que o seu filho era muito falco E por isso ficou muito com raiva de seu filho E assim continuou a aventureira de Bardock E sabe aquele homem que deu o negócio no pescoço do Bardock? Assim o Bardock ficou com a plaga que foi na vida dele E quando o Bardock desafiou Fisa, ele voltou no tempo Então ele não morreu E assim, e assim o Bardock conseguiu se salvar Por causa ele voltou no tempo E assim, e assim vamos continuar pelo vídeo Sabe por que Bardock odeia tanto o Goku? Porque o Goku era muito falco quando ele era pequeno Mas ele não tinha razão muito assim Então o Bardock ficou com muita raiva de seu filho Mas mesmo assim o Bardock não desistiu Ele amava mesmo assim o Goku Então pegou a nave para salvá-lo Porque ele não acreditava de filho Então o Bardock pegou uma nave para pegar o Goku E pegar ele, o Goku E transportar por uma terra E levou Mas ele e o Karol fizeram mesmo assim Então o Fisa atingiu uma bolona de energia Para destruir o planeta medita Mas antes disso Ele desafiou o saudade de Fisa Então o Fisa ficou muito com raiva E ele desafiou o Fisa também Mas Fisa tinha uma bola de energia e ele não morreu Então assim, ele salvou o Goku Então se você gostou Tchau, tchau Valeu, valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau